Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, hoje vamos abrir alguns baús, isso mesmo Vou abrir alguns baús, ganhei algumas gemas aí da rapaziada Do portal dos créditos, o Henrique, muito obrigado Henrique, tamo junto Portal dos Créditos, se você ainda não tem suas gemas Quer comprar gemas pra dar aquela fortalecida Tá aqui embaixo na descrição o link do site Portal dos Créditos Junto com um cupom de desconto, isso mesmo Você que é inscrito no canal Bruno Clash Ganha alguma porcentagem de desconto se suas gemas saem mais baratas Pra usar aqui no Clash Royale, no Clash of Clans, no Pokémon GO Onde você quiser, Gift Card, Google Play e de OS, rapaziada Então cola lá no site, é muito top e vale a pena, rapaziada Baratinho, baratinho, molecada Então vamos lá, hoje aí vou comprar alguns baús, rapaziada Então vou fazer o seguinte, vocês veem aqui que meu deck, ó Não tem cartas, não tem tantas cartas épicas Tem uma carta épica aqui, é isso? Uma carta épica, somente o dragão E aí eu tenho cartas, é, carta rara Que é o Elixir e a Valkyria E eu tenho muitas cartas comuns Cara, então eu vou fazer o seguinte Eu preciso também de grana, money, moeda Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou abrir um baú mágico Será que eu abro um baú mágico? Vou fazer o seguinte Eu vou abrir um baú mágico Um baú mágico E acho que dois baús gigantes, rapaziada Então vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí Um baú mágico, dois baús gigantes Será que vai rolar? Então vamos que vamos E é isso daí, rapaziada Partiu Vamos abrir alguns baús aqui na... No Clash Royale, molecada Então partiu, vamos lá Baú mágico 700 gemas, molecada 700 gemas Partiu Vamos lá, o meu que vai vir aí Será que vem lendária? Será que vai vir alguma rara da hora? O que vai vir aí, rapaziada? Vai vir algumas cartas Pra eu poder upar minhas cartas comuns? Vamos lá, vamos ver Mais sete cartinhas aqui no baú mágico, rapaziada Vamos lá Duas valquírias Carta rara 27 canhão Horrível Vamos lá, vamos lá Cabana de goblins Horrível, rapaziada Corredores Cinco corredores Muito bom Show de bola Vamos lá 47 choques Já topa atualizar ali já também Preciso de grana pra atualizar também o choque, né rapaziada Então vamos lá Mais duas cartas Torre de bombas Oito torres de bombas, rapaziada E a última carta Lançador Boa O lançador vai pro nível 3, rapaziada E é o seguinte O lançador foi E ganhou aí Uma boa De uma ajuda nessa atualização Que vai Vai rolar Amanhã, né Amanhã é verdade Vai rolar hoje, né Vocês estão vendo Não, bom Fica aí no ar Vai rolar uma atualização Ou já rolou Depende do jeito que você vê E o lançador aí vai ser Reduzido de 6 Pra 5 de elixir Então Vai ser muito top Utilizar o lançador Então vamos lá Vou conseguir atualizar ele também Vamos lá Partiu abrir Baús Baús gigante agora Dois baús gigante Vamos ver Vamos lá Baús gigante Partiu Baús gigante Rapaziada 1288 de ouro Mais 3 cartas 107 goblins lanceiros Olha quanto goblins lanceiros Eu tô com ele no deck Vocês viram Então Provavelmente eu vou atualizar ele também Vamos lá Mais 2 cartas 124 arqueiras Supercell informou Que ia atualizar também As arqueiras E aumentar aí as arqueiras Então vamos ver aí Se aumentar Vai ser top, rapaziada Vamos lá Vamos ver E a última carta 25 gigantes Essa eu gostei, rapaziada Botar meu gigante pro nível 7, né rapaziada Que tá precisando Então vamos lá Faltam só 56 cartas Bastante, né mano Mas vamos que vamos, né rapaziada Então vamos abrir Mais um baú gigante, rapaziada Então partiu Baú gigante 440 É nóis 1593 de ouro Mais 3 cartinhas Veneno Veneno Carta boa, rapaziada Carta boa Eu tô revezando aí nas torneias Eu utilizo bastante o veneno Então é uma carta boa Vamos lá Mais 2 cartas Mais 26 gigantes Top, rapaziada Faltam só 30 agora, mano Curti, mano Já curti esses baús gigantes Falei que o baú gigante é top, mano Mais 26 E aí agora só falta 30 Pra poder atualizar meu gigante E a última carta 229 esqueletos Pra não perder aí A mania do baú De trollar a gente, né rapaziada 229 esqueletos Mas é isso daí, rapaziada Acontece Vamos que vamos Pelo menos eu consegui Deixar bastante Cartas aí na minha No meus goblins lanceiros Que tão aqui, ó Aí eu tenho Ah, eu tenho até Dá pra atualizar aqui O coletor de xe Mas não sei Vou ver ainda E também O meu gigante, mano O meu gigante vai ser atualizado Logo mais, rapaziada Tá aqui Opa Tá aqui Aí, ó É muito bom, mano Muito bom, mano Muito bom Preciso de mais Preciso de 100 cartas Então tô precisando de mais algumas Mais 30, rapaziada Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo doido aí Onde eu tentei ganhar alguma carta da hora Consegui ganhar aí Ganhei corredor Ganhei gigante Então é isso daí Acho que valeu a pena pra mim aí também Consegui juntar uma boa graninha aí Acho que vai dar pra atualizar aqui o coletor de xe Tô na dúvida Se eu espero Pra pegar o Goblins Lancer do nível 10 Acho que eu vou fazer isso, né, rapaziada Acho que valeu mais a pena Então É isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo E se você curtiu o vídeo Já deixa aquele like Se você achou que eu cartei Peguei carta bosta Já mexe aqui embaixo Me zoando nos comentários Mas é isso daí, rapaziada Se você precisa de gemas Só colar No portal dos créditos O meu cupom de desconto Aqui embaixo Na descrição É só colar lá É brunoclash cupom de desconto Só colar Comprar E utilizar o cupom de desconto Pra ganhar alguns descontos bacanas Beleza? É isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Um baú Mágico E dois Baús gigantes Rapaziada É nóis Um abraço Não esqueça de se inscrever no canal Não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Mágico 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 Legenda por Sônia Ruberti